Salve molecotes, beleza que a gente está aqui para mais um vídeo, rapaziada no vídeo de hoje estou aqui trazendo notícias incríveis pra você mano Antes de começar já deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito mano, compartilha esse vídeo pra todos os amigos que assistem o canal E pra galera que não assiste também pode compartilhar os vídeos de jovem e mano vamos que vamos porque eu tenho algumas notícias incríveis pra dar pra vocês A primeira notícia mano é sobre, eu vou começar a falar na real sobre o vídeo de jovem galera, eu queria falar um pouco sobre vocês sobre o vídeo de jovem Que infelizmente nesses últimos dias teve alguns atrasos no vídeo de jovem, mas galera mano eu estou me agitando com isso Na real tem vários apps gravados e vocês sabem que a série está sensacional meu querido, está sensacional Então mano, desculpe aí se teve dia que demorou um pouquinho pra sair o vídeo de jovem, se vocês ficaram ansiosos Como eu avisei no instagram, se você não me segue no instagram, me segue lá, arroba adressicode Até porque é muito importante que vocês me singam lá pro terceiro aviso que eu tenho pra vocês Mano, o bagulho é sensacional, demorou? Então mano ó, eu avisei lá no meu instagram dos problemas que teve, que foi por conta do meu editor e tudo mais É, que estava crashando e também problemas em vps e tudo mais Mas tu já passou, na real o editor está travando um pouco, mas eu editei bastante vídeos e eu espero que eu consiga postar direitinho pra vocês E agora sem atrasos vai estar sensacional mano Então acompanha a série aí, se vocês estão curtindo deixa o like, deixa sempre um comentário de apoio porque é muito importante Galera, vamos para a segunda notícia e uma das notícias mais incríveis desse canal Que finalmente, senhor obrigado, senhor obrigado, eu sempre prometi isso pra vocês e pra mim mesmo Que eu ia tentar trazer uma série nova, e uma série nova de um jogo que vocês gostam muito moleque, gostam muito Mas antes disso, antes de falar desse jogo, eu preciso mostrar pra vocês a minha parceira que estará comigo nessa grande série Olha lá, ok vem, ó ó ó ó Entra aí meu querido, entra aí Dona Mia, dá um salve aí Dona Mia Eu tô muito demais Minhas gameplays estarão na minha nova caminhada, na real. Isso se vocês apoiarem a minha nova caminhada de Free Fire moleque Se vocês gostam, se vocês jogam Comenta aqui embaixo Apoia, já manda a hashtag Hashtag dress, eu quero Hashtag free fire, sei lá, qualquer coisa Que vocês queiram, mano Parar o carro pra falar, velho Estaremos em uma caminhada nova De free fire Do bronze ao global E não, até ainda top Até ainda top, só que vocês não sabem o melhor Vocês não sabem o melhor, o melhor é que Eu e a Mia seramos dupla Nessa caminhada e Quem treinará Nós, será vocês Mesmo, mano, será os inscritos Vocês que serão nossos treinadores A gente vai fazer uma seleção Da galera aqui pra nos ajudar Então, mano, se você quer gravar um vídeo De free fire comigo ou quer participar De um vídeo meu de free fire, velho Eu estarei convocando Parte dos inscritos pra poder me ajudar Nessa série, mano, cada vídeo vai ser Dois inscritos diferentes que vão ajudar a gente E dar dicas pra gente sobre É, o free fire E nos ajudar a evoluir bastante, mano Até nós subir uns capinha Porque eu vou virar o Dressinho Apelão Ei, tropinha Vou entrar no clima de free fire Ei, tropinha Dressinho Apelão Entra aí, entra aí, Mia Entra aí que o Dressinho Apelão Vai dirigir pra você agora Porque o Dressinho Apelão, P Ele vai sair Ele vai dar umas despicadas de lado assim, ó Mas vai ser no free fire, velho Vai ser só capa Só capa inteligente Então, mano, estamos demais Se vocês apoiam essa série, mano Vai ser muito engraçado Vai ter rima Vai ter Mia no bano Vai ter eu no bano Vai ter os inscritos Vai ter vocês jogando com a gente Mano, vai ser sensacional Então, mano, se vocês apoiam Comentem e compartilhem Porque se tiver um grande alcance nesse vídeo Eu vou trazer essa série incrível E todos os sábados, às 2 horas da tarde Vai ter live jogando Demorou? Mano, e usando as dicas que a gente teve E, mano, fiquem tranquilos Que os vídeos de jogo vão sair no dia normal Só vai acrescentar vídeos de free fire E vídeos de outras séries também Do tipo Até roleplay, mano Demorou? Roleplay que é gangue mercenária Roleplay que é gangue molecotas Vai ser sensacional Vai ser incrível Demorou? Então, mano, se você apoia Esses conteúdos de vídeos diferentes Comenta aí Mas não deixa de comentar, velho Comenta pra gente saber Pra eu saber que vocês curtem E, mano, vamos que vamos Vamos pra cima Vai ser top demais, cara E a terceira notícia E última É que, mano Estaremos também Produzindo uma série nova Vamos começar Trailer e intro De uma série nova Incrível Que eu não vou falar um nome Por enquanto Né, minha Zinha? Não é incrível? Uhum Nossa, demais, meu Deus Não, sensacional Prates, sensacional Prates, cara Bagulha top, mano Então, velho A gente vai estar produzindo Essa série nova aí Pra vocês Com trailer, com intro Com tudo de top De mais top Muito ansioso Pra essa série nova Demorou? Vai ser melhor Prometo Sabe que Dressinho Não decepciona Vai ser melhor Que vida de jovem, mano Então, velho Não decepciona Na vida de jovem, né? Mas tu também Não Ok Que decepciona Na vida de jovem Guerra, pá E é isso, mano Tamo muito de mais Obrigadão que assistiu Até agora Comenta aí Se você quer Se você gosta Se você joga Demorou? Valeu Vou Dressinho Que vai deixar um salve Pra vocês Um tchau E a Miazinha também Né, Miazinha? Isso, gente Tchau Um beijo, gente Dressinho e minha Tá, obrigado No vídeo de jovem Mas aqui Eles tão de boa, né? É, brincando, né? Então é isso Valeu Falou aí, rapaziada Fui Tchau Tchau, tchau.